O ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que desconhecia a indenização paga pela TAP, Alexandre Reis, quando a convidou para assumir o cargo de secretária de Estado do Tesouro. É o ministro das Finanças e gosta de estar por dentro de tudo, mas ao que tudo indica, só soube do acordo para a saída de Alexandre Reis da TAP por causa das notícias sobre o meio milhão de euros de indenização pago à antiga administradora. Pelo menos foi a resposta que o presidente Fernando Medina deu à RTP sobre o caso polémico que levou já à demissão de Pedro Nuno Santos. Fernando Medina só terá pedido informações à TAP dois dias após o caso ser tornado público, ou seja, na passada segunda-feira. Depois da polémica, o ministro pediu a companhia aérea informações sobre o enquadramento jurídico do acordo e o montante da indenização. Sem esquecer de puxar a brasa à sardinha, Fernando Medina não deixou de destacar que não era o ministro das Finanças em fevereiro deste ano, à altura em que aconteceu a negociação entre a TAP e Alexandre Reis. Era João Leão quem assumia a pasta das finanças.